Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e hoje o vídeo, gente, é o que tem na minha dispensa no resto, no final do mês, no resto do mês, no final do mês. As compras, já estão aqui as comprinhas, próximo vídeo pra vocês e agora eu vou mostrar o que tem, porque eu já vou guardar essa bagunça, gente, tá? Uma bagunça que eu gravei tudo pra vocês, não percam o próximo vídeozão do canal, tá bom? Vou gravar pra vocês tudo que tem na minha dispensa, que é quase nada, e vou mostrar pra vocês, vamos lá. Arroz, bem se vê que não tem, né? O último eu fiz ontem à noite. O feijão tem basicamente um quilo e meio, acho que dá mais ou menos um quilo e meio de feijão aqui, tem um óculos do Roger, ignorem, porque minha casa é coisas aleatórias em todo lugar, então ignorem. Não tem mais rosquinha nesse pote, aqui tem um pouquinho de bolacha de maisena, um pouquinho de bolacha de água e sal, um pouquinho dessa rosquinha aqui, molho de alho, tem nada aqui, ketchup tem quase mais nada, manteiga que tá só no pó da rabiola, a maionese aqui não tem nada, não sei o que que tá fazendo. Esse pote aqui é pimenta, aqui foi os docinhos que eu trouxe de conquista, que já acabou, e aqui é uma pizza aleatória aqui, que já tá fria. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tem alguns temperinhos aqui ainda, ó, coentro, semente de chia, tempera e da liga, misturado com remédio, que esse mês foi o mês do remédio, viu gente? De pirona, do flex, do flex, de congex, então tem de tudo aqui, canela, tempera de cebola, que já tá duro, como sempre, avisando a vocês que, claro, vou limpar antes de colocar as novas compras, tá? Caldo de galinha, só usei dois desse aqui, tem um louro aqui aberto, temperinho de feijão, uma gelatina incolou sem sabor, essa lâmpada aqui é pro Rogério colocar, gente, mas ele fica em verano, sabe? Atrasando, e essa lâmpada tá aqui desde o mês passado. Aí aqui tem um coagulante líquido, né, ainda, alho, gente, esse alho aqui eu comprei na feira, mas eu comprei de novo na compra do mercado, meio pacotinho de avador, meio pacote de bolacha de pizza, tem que limpar. Um pouquinho de macarrão, esse é o conchinha, meio quilo de sal ainda, aqui tem um pedacinho de rapadura, um pachazito aqui, ó, que é uns paletes de fritar, isso aqui de macarrão só, uma sacola aleatória, e aqui é uma bolacha delicitar cristal. Não tá mexida essa, tá bom? Então aqui é isto. Aqui em cima tem um pouquinho de avador, que foi minha mãe que fez, um restinho de milho de pipoca, tem que limpar, tem um pendrive aqui, tem um cereal ali, aqui também é rapadura, que a minha mãe deu pros meninos. Então aqui é isso. Vamos aqui pra baixo. O que é que temos aqui? Lembrando, gente, que eu ainda vou limpar o armário todinho, tá? E colocar as coisas de volta e as novas coisas. É paninho, aqueles paninhos ali não saem dali, porque eu esqueço de usar, faz tempo que eles estão aí, paninho de limpeza. Um óleo, um vinagre, quatro creme de leite, aí aqui ainda tem uma essência, né, de chocolate, aliás, da Mix. Um creme de leite de lata, um leite de coco lá atrás, aqui é um melhorador de farinha. Um molho de pimenta, uma mostarda, aí atrás tudo é gelatina. E aqui ainda é a pimenta, a gelé de pimenta. Gente, eu prometo que um dia eu vou usar, prometo. Aí aqui tem azeitona, né, recheada, queijo azul. Um leite condensado. Um chocolate em pó, 50% de cacau já tá aberto. A maizena também já tá aberta. Aí aqui tem um leite chininho, já tá aberto. Um chazinho de hortelã que já tá aberto. E aqui é uma tâmara seca com caroço. Quem souber o que faz com isso, por favor, diga aí nos comentários. Aqui é um arroz japonês, né? Vocês acompanharam aí, eu acho, o vídeo de fazendo sushi. Eu usei a metade, tem a metade. Gente, quando eu enrolo e coloco assim, ó, não entra bichinho, tá? Então, é minha tática. Aprendi com a minha mãe, até hoje eu faço isso. Eu enrolo tudo e coloco de cabeça pra baixo e os bichinhos não entram. Então, tem meio quilo de arroz japonês. Aqui tem massa, penne, né? Tem a metade, mais ou menos. Ali é flocão também. Eu fiz e sobrou. Aqui é farinha de trigo também. Aqui é farinha de rosca que tá na sacolinha. Aqui tem um pouquinho de feijão preto. Ali é fubá. Aqui é tapioca. Tapioca também. Os meninos ganhavam na escola, né? E aqui é aveia, aveia em flocos. Aí aqui sobrou um pacote de café. Então, é isso aqui, ó, aqui em cima. Aqui embaixo tem um queijo ralado, dois fermentos secos biológicos, um anis estrelado, um bicarbonato de sódio, aí aqui tem um milho de pipoca, um macarrão parafuso, um, outro, gente, são três, tá? Outro fermento seco. Ali são duas sojas, uma de carnes vermelhas, uma de carne branca, e aqui é um flocão. Aqui tem um polvilho azedo, uma tapioca, outro flocão. Então, são dois flocão. Ó lá. Dois flocão. Um polvilho azedo, eu falei. Ali tem um cacau em pó, 100%, e aqui é uns damascos. São damascos. e aqui tem um, dois, três, quatro leite em pó, que é dos meninos também da escola, que a escola dava, né? Porque agora já vai voltar a aula presencial. Uma ervilha em grãos e um flocão de arroz. Aqui, gente, é isso. Deixa eu colocar as coisinhas aqui, ó, que eu coloquei pra baixo pra mostrar pra vocês. No armário é isso. Não sobrou leite. Não sobrou leite. Não sobrou açúcar. Papel higiênico eu já tive que comprar depois da compra de mercado, porque já tinha acabado também. Deixa eu abrir a janela aqui pra vocês, que vai ficar bem melhor. Gente, é um absurdo. Absurdo o Brasil. Deixa eu mostrar as higiene aqui. De limpeza, ó. Tem esse pouquinho aqui de limpa-vidros. Uma, duas esponjas. Esse negócio, espuma limpadora, que é uma coisa que a gente quase não usa, né, gente? Aí, o isoforme tá na metade. Esse poliflor também eu quase não uso, né? Por isso que sempre vocês veem aqui. Esse Uau Box aqui, eu também não vejo que dá solução, não. Por isso eu quase não uso. E aqui tem o Uau Perfumes, que eu uso. Eu intercalo com esse sifre aqui, ó. Mas já acabou um durante o mês, tá? Esse aí é o segundo. Sapolio Rádio. Tá pela metade. Tem esse desinfetante aqui, que eu também intercalo eles, né? Cada vez eu boto um, pra ficar um cheirinho diferente. Tem uma barra de sabão. Sabão de lavar roupa. Esse é o cheirinho que eu faço pra colocar na casa, com amaciante, álcool, vinagre e água. E aqui tem um downy, mas eu já usei pra colocar no cheirinho. Aqui tem uns restinhos, acho que uns três ou quatro toalhinhas umedecidas pra limpeza em geral. Aqui tem saco de 15 litros, e aqui tem saco de 30 litros, e aqui tem paninho de limpeza. Então, de produto de limpeza, foi isso. E não sobrou mais nada. Isso aqui também, gente, ó, é o cheirinho, que os meninos apelidaram de cheirinho, mas tá quase acabando, tá? Isso aí eu esqueci de... E assim, gente, não sobrou amaciante, não sobrou... é... papel higiênico, não sobrou sabonete, sobrou nada, gente. Nada, nada, nada. Shampoo dos meninos tá no fim. E eu vou mostrar pra vocês agora só o freezer. O freezer, gente, de mistura, não tem quase nada. Ó, tem só esses dois pedacinhos de salmão, que foi quando eu comprei pra fazer o sushi. Tem esse frango em cubos, cozido. Isso aqui é um bode que eu peguei hoje na rua lá pro Rogério, ele comprou, ó. Tem três quilos de carne de bode aqui. Aí aqui tem um pedaço de carne, que eu nem sei que tipo de carne nessa mais. Aqui tem esse feijão. Feijão tem muito, ó. Feijão verde que eu estoquei. A cebolinha tá acabando, ó, por isso que eu comprei. Aqui tem uma meio que de carne moída. Ali tem uma linguiça toscana. Tem um pé ainda. Aqui é milho, gente, que eu fiz o branqueamento e congelei pra ver se fica bom. E aqui é a polpa de cacau que eu comprei lá em Conquista. Quem viu o vídeo sabe que eu comprei. Aqui tem mais um pedacinho de carne, que eu não sei se é de primeira ou de segunda. Tem uma batata aqui. Ali tem mais um pouquinho de batata. Tem polpa de umbu, bastante polpa de umbu. Então o freezer tá cheio de polpa de umbu e de feijão. Aqui a gente nem mexeu ainda nessa linguiça calabresa que eu trouxe de Conquista. E ali tem um peito de frango, uma lasanha e uma... uma... um quilo de asa. Asa com coxa da asa. E aqui é banana congelada. Banana madura congelada. Então, no freezer, gente, é isso. Aleatório, nada a ver, mas olha o tanto de feijão que eu tenho que debulhar. A casa lá da roça tem uns dois quartos topados de feijão. É feijão seco, gente. Aí a gente debulha e vou mostrar pra vocês como é que fica. Eu já debulhei um monte ontem. ó, fica assim. Aí a gente coloca no sol pra secar e depois invasa. É o feijão gurutuba catador. Ele tem outro nominho que vocês conhecem, mas eu esqueci. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de compra... de compras, não. O que resta na minha dispensa no final do mês. Próximo vídeo é o de compra de supermercado. Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe grandemente sua casa, sua vida, sua família, que nada venha faltar a vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.